salve salve família bom dia boa tarde boa noite família bom dia para nós filhos de deus vai família estamos na produção estamos produzindo aqui vai ficar suco iogurte aqui vai ficar as comidas aqui vai ficar o café leite chocolate água quente e aqui tem um chá granola e aqui vai ficar a salada de fruta estamos na produção estamos produzindo vamos fazer a montagem família oi família estamos agora aqui na cozinha ele de chocolate com caldo de bolinho de cenoura com caldo de chocolate ah 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 ah